E ela foi, ainda não acredito que ela foi A ficha só caiu naquela aurora Foi quando eu estudei o balapota O amor da minha vida foi embora Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu, aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha morada, minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que te vê Enxugue esse rosto Obrigada gente, obrigada